Eu gostaria que o Ernesto, ele pudesse fazer um preâmbulo daquilo que está acontecendo. Inclusive, o Flavinho deve ter aí complementações, porque a polícia investiga uma grave suspeita de racismo em escola pública aqui em Ananacuara. É uma escola municipal, hein? Criança de apenas sete anos de idade teria sido ofendida perante os amiguinhos durante a merenda escolar, quando foi chamado pela merendeira. Olha aí, olha a merendeira. Ô, dona merendeira, tinha dó, não? Chamou o menininho de comilão, urubu e esfomeado. E a mãe disse que agora não quer ir mais à escola, está com vergonha dos amiguinhos, né? Então, quer dizer, é a prática do racismo, é a falta de sensibilidade de pessoas que ocupam uma posição importante junto às crianças. Uma merendeira, onde já se viu uma coisa dessas. Claro que estamos nos baseando no depoimento da mãe à polícia, mas nós vamos avançar, inclusive tentar conversar com a mãe, que falou com a polícia, e possivelmente dar o espaço aqui à merendeira para ver qual foi a sua intenção. Mas jamais alguém pode dizer, na frente dos coleguinhas, em lugar nenhum, comilão, urubu, esfomeado, tenha santa paciência, né? Dona merendeira, se é que realmente a senhora disse isso. E você tem aí, marcando essa história, pois não, companheiro Ernesto Lopes. Pois não, Ernesto? A polícia começou a investigar e deve convocar os envolvidos para apurar uma grave denúncia de racismo praticada contra um aluno de apenas sete anos de idade. O caso teria ocorrido na escola José Roberto de Pado a Camargo e foi registrado na delegacia de polícia pela mãe da criança. Durante a merenda, o menor teria sido ofendido por uma merendeira que o rotulou na frente dos amiguinhos como, abre aspas, comilão, urubu, esfomeado, fecha aspas. A mãe disse, durante a denúncia, que esse tipo de tratamento vem ocorrendo desde o final de abril e agora tem testemunha para comprovar o tratamento inadequado que caracteriza racismo. A prefeitura está ciente do registro e, em nota, disse estar tomando providências. Bom, o Flávio tem complementações, né? O Flávio vai conversar aqui comigo, porque ele acompanhou exatamente o boletim de ocorrência, tem condições até de conversar com a mãe um pouco mais tarde e dar oportunidade também para a merendeira, porque a prefeitura já disse que está investigando a questão e, certamente, vai dar todo o direito à defesa também. Então, nós precisamos ouvir aí a merendeira que, se disse isso, foi profundamente infeliz e isso acaba, logicamente, sendo configurado como racismo mesmo. Já estamos vendo, viu, uma história muito triste que vem acontecendo na Espanha, está certo? Eu, sinceramente, não acreditava que ainda a influência franquista continua fazendo a cabeça de espanhóis, está certo? Parece que tem uma turma lá da extrema-direita radical, nazista, fascista, que continua ainda com as suas agressões. E parece que agora está vendo aí toda uma movimentação por parte de atletas, inclusive do governo brasileiro, está certo? Não, não, do mundo inteiro parece que está se voltando contra essa ala extremista que ocupa campo de futebol, simplesmente não para assistir o espetáculo, grandes espetáculos, inclusive, que existem na Espanha, na Europa toda, espetáculo futebolístico e, de repente, espetáculo futebolístico, o pessoal faz aí exatamente um desfile de racismo e nós precisamos realmente punir aqueles que estão agindo dessa forma. É a reencarnação do franquismo, é a reencarnação realmente daqueles que merecem, acima de tudo, cadeia. É isso que nós estamos aqui, lógico, nos colocando também como crítico, como situação como essa. É vergonhoso, Luiz Antônio. É vergonhoso, Madalena, o fato em si, e tão vergonhosa quanto é a falta de uma reação à altura de dirigentes de clubes, de dirigentes da Liga Espanhola, em qualquer canto que isso aconteça, simplesmente porque não é a primeira vez, a coisa vem sistematicamente acontecendo, atingindo o Vini Júnior, que provocou imagens históricas. O choro contido do Vinícius Júnior ao ouvir o canto racista da torcida são imagens que entraram negativamente para a história do esporte. Agora, é preciso uma reação da sociedade. Mesmo aqui no Brasil se tolera esse tipo de prática. Os clubes e as federações também são muito complacentes com esse tipo de comportamento, visto agora recentemente, Corinthians e São Paulo, com cânticos homofóbicos, que nada difere desse preconceito racial que a gente assistiu lá na Espanha. Então, os preconceitos, o racismo especialmente, ele segue muito forte e mostrando as suas caras na sociedade. Agora, não é se duvidar, viu, que a gente, por exemplo, eu acredito na filosofia ou na tese reencarnacionista. Eu acho que é a reencarnação daqueles que, nem com franco, porque você sabe que a Espanha sempre foi um país dominador. Eu estou acabando de ler um livro agora, viu, Chico e Luiz Antônio, chamado, como é que é? O último romance, sabe, do Leonardo Padura, tá bom? Que é uma recomposição da história de um poeta, o Herédia, que foi perseguido pela ditadura espanhola. E Bolívar, né, que tentou libertar todas as nações com língua espanhola, que era dominada com violência, com discriminação, com racismo por parte do governo espanhol. Parece que a reencarnação dessa turma é uma coisa impressionante e, por isso, Chico, tem que realmente haver aí uma reação, porque não pode ser possível que pessoas extremistas, nazistas, fascistas se unem para ir a um campo de futebol praticar realmente essa coisa que simplesmente é nojenta. É alguma coisa que precisa com uma reação muito violenta. Não é uma reação violenta com tiros, mas uma reação violenta com prisão e prisão de verdade, para essa gente aprender, sinceramente. A gente sempre ouve a frase, né, o Brasil é um país racista. É, mas não é só o Brasil. Infelizmente, em sociedades mais desenvolvidas economicamente, que têm poderio econômico para investir numa melhor educação do que muitas famílias aqui do Brasil, esse preconceito ainda continua enraizado. Infelizmente, como a gente acompanha sempre pela televisão, a situação em campos de futebol fora do Brasil. Então, eu espero que as autoridades possam agir e punir, identificar e punir aqueles que cometem esse tipo de crime, seja fora do Brasil ou aqui no Brasil também, porque é inaceitável. Não dá mais para a gente, em 2023, Madalena, ouvir, assistir aquela tossida agindo daquela forma, como acontece também no Brasil. Infelizmente, isso ainda é uma realidade de muitas sociedades que já deveriam ter evoluído. Olha, mãe, nós aqui no programa estamos indignados com essas situações que vêm acontecendo com a prática do racismo. Eu quero manter o nome da senhora em sigilo. Não interessa o nome da senhora, o filhinho da senhora também não interessa o nome. O que nos interessa é o ato que nós precisamos combater. Nós não podemos deixar isso proliferar. O que nós estamos vendo acontecer com o Vini Juno na Espanha, estamos tendo uma reação, uma reação muito grande. E nós temos que ter uma reação e cobrar das autoridades apuração urgente. E, logicamente, punição àqueles que estão realmente aí praticando o racismo, essa discriminação odiosa que nós temos que combater. A senhora que é mãe, a senhora que tem testemunhas, a senhora pode revelar aquilo que a senhora... Nós temos aí toda a revelação que a senhora fez na polícia, né? Mas parece que o problema vem acontecendo desde o final do mês de abril, né? E a senhora resolveu mesmo não ficar em silêncio, como fez o Vini Juno, né? Não ficar em silêncio, abriu o jogo e procurou a delegacia. O que estava acontecendo com o seu filho na escola? Sra. Madalena, desde o dia 28 de abril, o meu filho, ele está reclamando que ele não queria ficar mais dentro da escola. Ele estava com... Todo dia que ele ia para a escola, ele pedia para voltar da escola. Ele ia, ficava até nove e pouco, dez e pouco, ele voltava da escola, né? No dia 28 de abril, ele chegou da escola relatando o caso que a boca dele estava queimada por fingir um alimento dentro da escola. Certo? Certo. Até então, tudo bem. Aí, a gente começou a falar da escola, ela perguntava para ele como que está em relação aos amigos, como que estava, os professores. Mas, Madalena, a princípio, não tem o que falar da escola, porque a escola foi muito boa para ele, né? É o primeiro ano que ele está dentro dessa escola, né? E a escola foi muito boa para ele. Está crescido, né? Muito boa para ele. Aí, Felipe relatou, Madalena, que ele estava sendo chamado de urugu, pela merendeira dentro da escola, e que ela chamava ele de fomeado comilão. Sendo assim, fui procurar apurar os fatos, né? A senhora, antes de procurar a delegacia, a senhora chegou a conversar com a diretora, que vinha acontecendo isso desde o finalzinho de abril? A senhora chegou a procurar a diretora ou não? Sim. Entrei, fui na escola, falei com a coordenadora, passei para ela que ele tinha vindo com a língua queimada. Aí, ela perguntou, ah, foi só com ele? Eu fui lá para saber do meu filho, não dos demais, né? Aí, ela passou para mim que sim. Aí, eu passei para ela, sim, foi com o meu filho. Eu vim aqui por causa do meu filho, queixo do meu filho. Aí, ela ficou de passar para a direção. Quando, na sexta-feira, eu cheguei lá, a direção não tinha consciência de que eu tinha ido na escola falar com a coordenadora. Então, a senhora já tinha feito aí a reclamação com a coordenadora, né? Agora, quando a senhora falou ao delegado, ele disse o quê para a senhora? Ele já convocou a merendeira para fazer o depoimento? Não, não falei ainda com o delegado. Não foi falado ainda com o delegado. Nós estamos com um advogado, né? Que ele está fazendo a representação aí do meu filho. Não falei com o delegado. Eu liguei na delegacia para saber como que era feito o boletim de ocorrência. Nesse caso, eles me explicaram que teria que ter sido feito online, né? A gente fez online mesmo, já na quinta-feira. Mas eu não cheguei ainda a falar com o delegado. Ah, você fez online. Isso. Nós fomos na Secretaria da Educação também, né? Onde eu tive total apoio deles lá. Tive um retorno ontem que eles estavam passando para a administração, né? Como é uma escola da prefeitura. Então, eles me informaram que seria tudo interno, né? E não teria sido a primeira vez. Não foi só um caso, né? A sua filha relatou que ela se refere nos mesmos termos por várias vezes. É isso? Sim, sim. Não foi a primeira vez. Portanto, essa é a situação, Matar. Ele estava querendo ir embora da escola. Ele vomitava por crise de ansiedade na escola. Agora, essa... Quando você acompanha ele dentro da escola, falava assim, ele estava vomitando realmente. Mas ele chegava em casa e ele não vomitava mais. Ele não tinha o que estavam relatando na escola. Agora, o boletim de ocorrência foi feito de forma eletrônica, né? Sim. Quer dizer, você não fez um depoimento. Você relatou lá eletronicamente. Haveria testemunhas que pudessem, caso haja uma representação, confirmar essas ofensas? Testemunhas de dentro da escola mesmo. Testemunhas, né? Também eu falei para você. Eu fui atrás dessa B e foi confirmado através de testemunhas ali dentro. Bom, mãe, você relatou que passou o caso para a coordenadora pedagógica, mas a direção da escola não tinha conhecimento quando você retornou. Você sente que faltou empenho por parte da escola? Falta. Falta uma comunicação muito grande. Falta uma comunicação pedagógica, que é a linha de frente ali da direção. Exatamente. Falta uma comunicação muito grande. No entanto, entre minha família aqui, a gente chegou a conversar. Como não passou um caso de que a criança saiu da escola com a língua queimada? Como não passou para a direção isso? Tanto que nem mesmo a cozinha estava ciente de que isso aconteceu. Tá certo. Agora, me diga uma coisa. Para encerrar, o menininho, o garotinho já voltou para a escola? Aceitou voltar para a escola? É como eu falei, Madalena. Não vou recuar. O meu filho vai permanecer dentro da escola. Se tem alguém que tem que se retirar, é a pessoa que está cometendo esse tipo de racismo e esse ato, né? A gente pode estar falando aí. Tem que resistir mesmo, não tem que recuar e tem que ir até o filho. Ele vai permanecer e a gente exige que ela não esteja na presença do meu filho mais. Ela é antiga na escola, a merendeira, é? Então, Madalena, eu não sei porque é o primeiro ano dele nessa escola, mas é o que foi falado que ela faz tempo que está ali, né? Com ela, pessoalmente, a senhora não falou? Não. Não falei. Tá certo. A senhora não tem outras pessoas que reclamaram dessa merendeira de tratar um tratamento inadequado com os alunos. Ela tem alguma informação alguma a respeito ou não? Não, não tenho, Madalena. Não tem, né? Depois que surgiu o caso do meu filho, né? Começou, né? Surgi bastante casos ali. Mas, assim, ter contato diretamente com as pessoas que começaram a ligar, que a filha também reclamava, que o filho também reclamava, não tive. Só estou ouvindo, assim, por alto. Tá muito bom. Bom, o advogado agora vai buscar as testemunhas e, certamente, a senhora está aí bem amparada, né? Para poder, logicamente, fazer. E a prefeitura já fez uma nota dizendo... Ah, Madalena, dentro da escola, as pessoas que eu pedi para estar ali, né, olhando, falou que elas falavam essas palavras para ele. Ele pegava o prato de comida e aí ele já se retirava do ambiente e jogava o prato de comida. Ele descartava a comida fora, porque ele não respondia para ela, né? E quando eu perguntei para ele, por que você não me contou, ele fala as únicas palavras que ele fala, e ainda me dói, eu estou até nervosa aqui para falar com você, ele fala para mim, eu tive medo. E eu pergunto, medo do quê? E ele só fala, eu tive medo. É, que coisa, não, tá aí, né? Muito obrigado, um abraço para a senhora e vamos fazer justiça, tá bom? Um abraço, viu? Muito obrigado, hein? Tá aí, né? Você vê só que judiação, né? Uma criança que simplesmente não se alimenta normalmente porque, ou às vezes até comia com pressa, né? Para se livrar exatamente de uma situação como essa. E vai acabar levando essa marca para a vida toda, né? É muito difícil para uma criança. Como é que pode uma pessoa agir dessa forma, viu? É, insensibilidade, enfim, falta de protocolo, né? Veja que a reclamação chegou num ponto da coordenação e não subiu para a direção. Quer dizer, o protocolo não está claro, né? Aquela velha briga em estabelecer protocolo. Buscar ajuda da polícia, faz pela internet, sabe? Eu não sei se está certo isso, não, viu? Um caso de racismo não tem que ser feito pela internet. Um furto você pode fazer pela internet. Fui ao centro, quando me deparei, estava sem meu celular. Mandaram fazer pela internet? Agora eu só não entendi. Foi o que ela relatou. Quem que deu essa orientação na escola? Ela disse que... Não, foi na polícia. Foi na polícia. Ela disse que fez contato com a delegacia e pediram para registrar. Puta pessoal também, sossegar. Ela vai para casa, registra lá pelo celular. Porque uma pessoa mais simples, inclusive... O comandante da polícia, esse pessoal da polícia está muito sossegadão, viu? Não quer passar informação para a imprensa. Sabe como é que é ou não? Esse pessoal está meio paradão. Tem que começar a cutucar essa gente, né? É isso aí, né? No caso de racismo numa escola, a registra da sua casa. Estão ganhando muito, estão ganhando mal, porque merecem ganhar mal. É isso que tem que falar para eles, né? Então é isso aí. Tem que demonstrar dedicação. Eu conheço delegados aí que são dedicados. Caiu na mão deles, colocam a coisa para frente. Caiu na mão de um investigador, ele coloca a coisa para frente. De um escrivão, ele não tem imprigo. Não é vagabundo. Tem alguns vagabundos ali dentro. É isso que tem que acontecer. Não estou numerando porque eu não sei quem são, mas tem alguns que são vagabundos. Ou escolhe caso. Não, esse aqui eu vou fazer. Esse aqui, deixa quieto. Quer dizer, um caso de racismo, manda fazer pela internet? Não. É, infelizmente, Madalena, é a Secretaria de Segurança que permite. Tem alguns crimes que podem ser registrados de forma online. E a delegacia, como a gente sabe, sempre sobrecarregada, vai exatamente dessa orientação. Não, registra de forma online. De alguma situação. Mas se a pessoa está procurando lá, Chico, você não manda a pessoa para casa. Mas é que ela ligou, né, Luiz? Ela disse que ligou e informaram para ela. A senhora pode registrar pela internet, porque aí é até mais rápido para ela do que muitas vezes chegar lá, ter duas ocorrências ou três em andamento, ela ficar esperando. Existem casos e casos. Mas ouve um furtozinho aqui de um botijão de gás. É uma coisa. Agora, houve aqui um caso de racismo. Não, vem para cá. Então, é isso aí que tem que ser feito. Quer dizer, nós não podemos normalizar as coisas. Tá bom? Não podemos abrandar coisas graves. É isso que temos que fazer. Coisas graves tem que ser chamada lá. Ouvir a pessoa atentamente. Mas ela vai ser ouvida, Madalena. O boletim já chegou para o delegado aqui e ela vai ser ouvida. Não era um caso que exigia um flagrante, porque, pelo que foi relatado, não dava para se dar um flagrante. Então, registra o boletim de ocorrência e o delegado depois tem a obrigação de investigar, porque chega na mesa dele. Chico, eu não sei se é bem assim. Houve uma audiência pública. Eu estou marcando de conversar amanhã com a Alessandra Laurindo nesse programa, Madalena, porque houve uma audiência pública em Araraquara para discutir o andamento de casos de racismo na justiça. E os representantes do judiciário não compareceram. Eu acho isso absolutamente grave, porque o judiciário está a serviço da sociedade. Então, se tem um problema de que casos denunciados não têm andamento na justiça e a justiça não vai nem para discutir, me parece uma opção. O diretor do fórum teria que ter nomeado uma pessoa e o Ministério Público também. O Ministério Público, principalmente, vamos nomear aqui, vamos saber onde é que está a coisa empacando. Não vai ninguém na audiência pública?